Eu estou conversando aqui com a dona Solange, que é moradora do Altria Leal e que está participando como beneficiária desse trabalho da Exótica Denise, que é o movimento nacional e que aqui em Vitória, as lojas do Amigo Sérgio, está incorporada nesse movimento. Dona Solange, a senhora está trazendo o filho da senhora para ser beneficiada desse trabalho. Qual a dificuldade dele na questão visual? Ele se queixa que quando ele vai escrever no quarto, tirar a língua do quarto, ele não consegue, entendeu? E ele não sabe ler nada. Eu acho que ele vive à vista. Ele não sabe ler nada. Como a senhora enxerga essa oportunidade de estar recebendo gratuitamente essa consulta, esses óculos, para possivelmente facilitar a vida do seu filho? Poxa, é ótimo, porque eu não podia fazer. Certo. Então, a senhora acha importante essa ação da Altria Denise? Muito importante. Certo. E a senhora me disse agora pouco que nem cliente da Altria Denise, ele não é? Não, não sou. Certo. Não vou dizer que eu sou quem não sou. Foi selecionada quem está participando desse movimento. Isso. Ok. Então, muito bom esse movimento. Muito bom. Ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.